Há pouco mais de um ano, a farmácia popular de Nova Friburgo foi fechada pelo governo do Estado. Desde então, algumas pessoas que dependiam do serviço passam por dificuldades na hora de comprar fraldas geriátricas. E a diferença nos preços dos remédios de uma farmácia para outra complica ainda mais a vida desses consumidores. Confira na matéria de Paula Winter. Mais um item se tornou indispensável na conta do brasileiro, os medicamentos. E o orçamento tem apertado mais ainda. Em pesquisa recente publicada no jornal A Voz da Serra, a variação do preço dos remédios na cidade chega a 150% de uma farmácia a outra. Quem utiliza medicação contínua e não tem como arcar com a despesa tem encontrado dificuldades, principalmente sem a farmácia popular. A farmácia popular de Nova Friburgo foi desativada há um pouco mais de um ano pelo governo do Estado. Além de oferecer acompanhamento farmacêutico, ela vendia remédios com preços mais acessíveis e era possível conseguir fraldas gratuitamente. Bem complicado, porque para comprar fralda está bem difícil. Porque está caro, né? E a situação da gente é meio difícil, né? Cerca de 1.200 idosos do município e região eram beneficiados. Com o seu fechamento, os clientes inscritos tiveram que procurar por unidades registradas no sistema do governo. Além disso, receberam também um cartão no valor de R$ 76,80, que parece não estar funcionando adequadamente. Tem mês que está coisa depositada, outro mês não está. Uma vez você vai pegar, está, outra vez já não está. Eu consegui pegar, acho que quatro meses só com cartão. Aí depois disso está só inválido. Uma dica para os friburguenses, de modo geral, é pesquisar o valor que está sendo cobrado pelo medicamento e ficar de olho na tabela do preço máximo do consumidor. Ela é uma tabela feita para o governo, o nome dela é BC Pharma, o governo que controla o preço do medicamento. Em cima dessa tabela a gente dá um desconto. Tem que seguir, tem o preço máximo ao consumidor vigorado em todo o Brasil. Ninguém pode cobrar a mais esse preço tabelado. Cada laboratório tem seu preço e a gente tenta pesquisar sempre o melhor preço. Sobre as queixas apresentadas pela dona Beatriz, nós enviamos um pedido de nota à assessoria de imprensa do Estado, mas até o fechamento desta edição não recebemos uma resposta. Nossa equipe também entrou em contato com algumas unidades credenciadas pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, mas nenhuma quis gravar entrevista. Segundo a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, a cidade conta com uma farmácia popular da Prefeitura e que recentemente foi feita uma revisão e inclusão de novos medicamentos. E aí